O problema na maioria das vezes começa com uma brincadeira. Eu já sofri bullying no meu colégio antigo por conta do meu cabelo e também por conta do fator do meu peso, porque eu já fui muito mais magra e me chamavam de fósforo, porque se acendesse dava para pegar fogo na ponta e isso afeta muito o nosso psicológico, me deixou triste por muito tempo. Depois vem a angústia seguida da revolta. A construção da identidade nossa é feita aos poucos, ela é feita na rotina, no dia a dia, com os pares. Então eu me construo na convivência que eu tenho com os outros. A pandemia nos roubou praticamente dois anos de convivência, então essa construção já foi prejudicada. E além dessa construção ser prejudicada nesse momento, tem a negação dos sentimentos. O que parece ser um ato inocente, na verdade, é bullying. Uma atitude agressiva, intencional, repetida e sem motivação. E que muitas vezes tem sido impulsionada pela internet. Um levantamento feito pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes apontou que 29% dos alunos brasileiros já sofreu bullying. Adolescentes entre 12 e 15 anos são os mais atingidos. E o principal risco para esse público é a tentativa de suicídio. Nessa escola, no setor Jaó, a direção está promovendo uma aula especial sobre ética e combate ao bullying. Eles têm uma aula por semana, houve uma mudança no currículo. É uma aula na semana para sentar e conversar como estão nossas relações, como nós nos sentimos nesse ambiente. E tem alunos que além dessa aula semanal, vem à escola uma vez por mês à tarde. São alunos voluntários que estudam sobre comunicação não-violência, sobre resolução de conflitos e eles vão atuar dentro da escola. Porque quando tem um caso de bullying, quem percebe primeiro não é o professor, não é o coordenador, não é a família. São os próprios alunos. As atividades vão de encontro ao Dia Nacional de Combate ao Bullying, 7 de abril. A gente tem que atuar rápido quando um problema existe. E o resultado, ele depende muito de como a gente vai abordar isso na sala de aula. Então a equipe de ajuda, ela dá esse suporte para nós. São pessoas que passam por formação da idade deles e que vão nos ajudar a colher informações do que está acontecendo no dia a dia. E a partir disso, a gente consegue fazer uma intervenção muito mais rápida e obviamente eficiente. A principal lição, essa turma já aprendeu. Acaba que a gente consegue ter um pouco mais de controle sobre o que está acontecendo no ambiente da escola. Não é só aquele negócio do diretor, do professor vir lá e falar o que é para ser feito e a gente só obedecer. A gente consegue também dialogar com os professores, mudar algumas coisas que a gente não acha tão confortável. É muito bom e a aula de convenção ética acaba que proporciona isso mesmo para a gente.